No dia 21 de fevereiro de 1970, no periódico Diário de Pernambuco, Valdemar de Figueiredo Valente escreveu um texto intitulado A Gesta do Cangaço, onde no final da primeira parte reproduziu os versos que eu vou lhes apresentar. Segundo o autor, foram criados pelo cangaceiro Zabelê para comemorar o aniversário de Maria Bonita. São versos bem interessantes que mostram um lado diferenciado e menos focado nos processos ligados à violência que tanto caracterizou o cangaço. Vamos ao que foi publicado na época. Os seguintes versos, improvisados por mestre Zabelê, o inspirado poeta do bando, No dia do aniversário de Maria Bonita, testemunham a alegria e o romantismo que não seria de esperar em almas de aço e de lama. Maria faz anos longe. Lampião vai festejar. Tem lanterna e bandeirinha enfeitando o arraiar. Vamos soltar buscar pé, foguete, bomba, estrelinha Para o modo de festejar nossa bonita rainha. Os passarinhos das matas vão cantar com precisão Uma música bem bonita para a mulher de Lampião.